Música 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 Espero que sim né? E hoje eu vim trazer uma maravilhosa ideia para vocês da Contém Magrão Você conhece? A empresa que já está há bastante tempo no mercado, tem mais de 30 anos e assim eu só vejo meninas usarem aquelas paletas maravilhosas com aquelas sombras super ultra pigmentadas e eu ficava gente eu quero aquela paleta eu quero aquela paleta e quando eu ia lá, aí né a sombra unitária tava tudo assim muito, muito caro, até eu montar todos aqueles todos, eu fiquei assim, poxa, pensando poxa, não tinha um outro jeito aí um belo dia, então minha colega postando lá, da Contém uma grama, que ela era consultora eu fui lá conversar com ela aí ela falou assim amiga, já que você é maquiadora e tudo por que você não adquire o kit pra você de consultora e você vai ter todos os produtos mais baratos aí eu falei, não que senhora que dá pra fazer isso? ah, tem mais sensões, mulher aí ela, não, então você vai poder adquirir todos, nem só maquiagem não, os perfumes maravilhosos que tem lá também body scratch, coisas para o corpo ficar linda, maravilhosa sabe, assim, ficou falei, ah, não, então cadê, eu me apresentei como é que é? aí, tá bom, é, assim, assado assim, assado clica aqui no link tá bom fui lá e adquiri e chegou, gente e eu fiquei assim ah, né então eu vou mostrar pra vocês todos esses kits aqui com as resenhas mas antes você já dá um like pra mim porque, poxa amigo que é uma amiga que é parceiro, né dá um like aí no vídeo por favor né, porque eu vou te mostrar aqui as coisas bafônicas que chegaram então continua assistindo esse vídeo a caixinha chegou assim maravilhoso e eu fiquei muito feliz olha olá seu kit etapa 1 chegou desejamos que você encante e se encante com o universo da maquiagem leve com você onde estiver e nunca perca uma oportunidade para apresentar o fantástico e glamuroso poder da maquiagem as mulheres vão se surpreender e se maravilhar aqui está a oportunidade para você mudar de vida você maquia você vende desejamos um excelente trabalho e sucesso equipe da Contém 1 grama gente, eu fiquei maravilhoso quando o kit chegou porque olha só, gente vem esse kit com todos os batons cremosos e mate essa parte aqui que é de sobrancelha tem a parte mais escura e a parte mais clara né, pra pele negra e pra pele clara veio esse kit com a revista com todos os outros produtos que não vieram nessa primeira etapa desse kit né olha esse daqui gente olha que bafo olha que bafo gente tem aqui esse pó pra camuflagem esse pó iluminador claro tem o bronzer pra negras esse daqui pra pele clara mas pra pele negra também ficou muito bonito que eu já usei tá aí vem aqui as partes de bronzer né, que são os pós esse daqui são como é que se diz ó duo base você não precisa passar aquela base ela já é uma base cremosa sabe gente eu estou apaixonada e essa parte aqui que é a melhor de todas né quem nunca quis uma palheta dessas aqui com todas as sombras mais famosas que é a quinde opaco gente não repara minha unha que minha unha ainda vou fazer tá olha tem o marrom camurça esse aqui é lindo esse preto eu fiz aqui pra resenha do natal aí aqui vem a parte pra poder fazer o contorno do rosto só pra pele negra infelizmente não ficou tão forte né ficou muito claro mas pra pele clara ficou legal e aqui a parte do blush tem uns blushes cintilantes e o opaco esse opaco aqui olha é uma maravilha gente esse laranja eu adoro porque ele dá um ar bronzeado sabe e esse daqui também fraco pê cintilante que colinda que fica e você ainda pode fazer como iluminador sabe ele fica maravilhoso gente eu vou mostrar pra vocês a pigmentação agora e olha só também o que que vem gente que luxo essa bolsinha não para tudo olha só olha o luxo que essa bolsinha você coloca todos aqui você coloca aqui ó vou mostrar pra vocês vocês colocam aqui dentro todo esse kit leva pra maquiar alguém ou pra maquiar sabe ai gente eu fiquei maravilhada olha isso também que veio veio um duo fiber e um pincel pra esfumar ou pra pegar sombra que vem também essas esponjinhas aqui né por causa que você já é maquiadora no caso se eu sou maquiadora vai me servir e muito eu vou mostrar pra vocês cada um então você viu gente eu tive quase um treco também as coisas maravilhosas que vieram e super ultra pigmentadas as sombras eu já tinha conhecido muito pela minha amiga Francine ela sempre fala da Conten já falei que ela é a representante da Conten né a garota propaganda porque ela sempre usa bastante principalmente o Candy Opaco que ele é muito famoso muito famoso né eu tô usando ele também ele é maravilhoso olha a pigmentação gente eu vou fazer uma resenha pra vocês bem rápido olha esse Candy Opaco ó mais aqui esse branco gente olha que cintilância esse branco olha não sei se dá pra vocês verem olha esse roxo e olha eu tô encostando um pouquinho olha esse verde não para tudo né gente tá maravilhoso gente e essa parte aqui além das sombras né cintilantes e opacas vem também o blush e a parte para o contorno né o contorno mais claro e o portorno mais escuro mas que com a pele negra pra mim não rolou né infelizmente mas pra cliente com certeza eu irei usar com a pele mais clara e vem aqui também os blush que vem a frappé cintilante o realista opaco olha esse bronzer gente que lindo que lindo esse bronzer nossa pra nossa pele fica aquela pele dourada sabe e esse gente marrom opaco aqui eu tô amando que ele é bem laranjinha um laranjinha bem terra pro tijolo assim nossa eu tô simplesmente apaixonada com os produtos e além deles também a parte boa também é os batons gente eu tenho que limpar minha mão né senão eu vou ficar fazendo cagada aqui deixa eu limpar minha mãozinha aqui olha como é que eles são bem pigmentados gente são bem pigmentados eu fiquei assim sabe nossa eu nem precisei passar o primer né porque a gente sempre gosta de passar um primerzinho não precisou não necessitou na outra paleta que vem essa do batom então vem todos os batons cremosos e cintilantes e mates deixa eu ver se tem cintilantes mentira gente não tem cintilantes não corta essa parte vamos lá é a parte da sobrancelha que inclusive eu fiz aqui tem o link aqui vou deixar aqui pra vocês pra vocês acessarem a minha make de natal que foi essa que vocês estão vendo tá foi toda feita com os produtos inclusive essa sobrancelha maravilhosa maravilhosa contorno foi com esse daqui olha é o prático ideal e o perfeito natura e olha gente eu vou pegar um batonzinho aqui pra vocês verem eu vou pegar esse roxinho que se chama sereia mate vou pegar o gerbera passar esse roxinho pra você ver a pigmentação do negócio gente ó ó não vocês não estão entendendo olha isso como sai esse batom agora eu vou pegar um aqui um orange que agora tá vindo verão então ele é ótimo também né olha como é que é esse lindo nossa pele fica até assim mais com o vermelho e também tem um nude que é o clássico mate esse aqui que eu vou passar agora ó fica bem mais claro com a pele clara e clara ele vai ficar mais claro né verdade então gente a última paleta que tem é a de deixa eu ver de sombra não a última paleta que tem é essa daqui para a pele né a gente inicia a pele geralmente com essa então tem a bronze e tudo de cabeça pra baixo gente liga não tem a bronzer tem esse camuflagem pó impacto que ele é você pode assim que você passar da olheira né o corretivo você pode vir com ele que ele corrige ele é ótimo esse daqui tem os duas base que é em creme e aqui vem a parte de pós né o pó compacto também ele é super pigmentado gente vocês não tem ideia de como que é isso para tudo Brasil olha isso ó olha gente deixa eu passar aqui na minha mão para você ver ó eu só encostei para você ter noção gente e esse aqui esse iluminador é maravilhoso esse branco eu vou passar o iluminador aqui nessa mãozinha e nesse daqui eu vou passar o bronzer para vocês poderem ver na minha mão ó esse aqui é o branco e esse é o bronzer ó você imagina isso aqui na minha pele ó tá aqui ó coloquei vocês podem ver que tá bem iluminado eu fiquei assim e olha que esse branco também dá para fazer gente fica bonito pele negra fica maravilhoso então gente vocês adoraram esse produto olha gente ó você ainda vai colocar na maletinha tudo na maletinha que lindo coloca tudo na maletinha e leva para casa com valor gente que você vou deixar ó vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo só para vocês vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem adquirir esse e outros produtos também tem perfume tem coisinhas para pele para pele do rosto o demaquilante também tem tudo lá eu vou deixar um link aqui embaixo só você clicar aqui direto fazer o seu cadastro e você vai adquirir o kit se você quiser vender vai ser bem-vindo a minha equipe que eu já estou fazendo parte está maravilhosa vai ter várias viagens que a gente vai fazer a gente vai para Salvador para Punta Delcana vai para Disney para todos os lugares olha que oportunidade você ainda pode adquirir os produtos para você usar com desconto pode vender para você ter uma renda extra não é mesmo? e ainda vai poder viajar com tudo isso tudo pago pela empresa gente não tem outra coisa você tem que entrar também então vou deixar o link aqui embaixo você clica e vai adquirir os produtos todos para vocês então entra para o meu time tá bom? um beijo minhas lindas se você gostou curta esse vídeo se inscreve se você chegou agora aqui se inscreve para ficar por dentro sempre das novidades tá bom? um beijo e tchau um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo Tchau.